E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Pra você que não é inscrito no meu canal no YouTube, o canal Alexandre Seleventor, se inscreve no meu canal e deixa o joinha pra me ajudar aí no meu canal, pessoal. Tô aqui pra contar mais um fato venero. Você já vira algum bêbado fazendo alguma coisa aqui, preste? Olha, eu nunca vi na minha vida. Eu mesmo, dificilmente eu bebo, que sou fraco, só faço sentir o cheiro da cerveja, já tô ficando bêbado, né? Mais uma coisa, toda vez que eu fico bêbado eu arrumo dois, três, compadre. Toda vez, toda vez que eu digo. Traduzindo, se eu bebesse todo final de semana, pelo amor de Deus, eu acredito que eu já deveria ter na faixa de uns mil e quinhentos, mil e duzentos, compadre. Porque o homem pra arrumar compadre com a Unibeli, viu? Eu acredito que todo mundo é desse jeito. Eu e um camarada meu aqui, né? Um tempo desse a gente saiu andando aí no meio da rua aqui em Santo André e a gente tava bêbado, chegando numa rua meio abandonada de madrugada, eu acho que era duas da manhã, por aí assim. Eu na frente e lá atrás, a gente andando assim, conversando. Aí a gente olhou numa estrada meio deserta assim. Nós dois bebemos, olhamos assim, vimos um fogo. Nós olhamos lá pro fogo, fomos chegando perto na rua meio abandonada. Aí olhamos, o pessoal pegaram o guarda-roupa velho, quebraram e tocaram o fogo no meio da rua. Nós olhamos assim pro fogo, olhamos pra cara do outro e dissemos, vamos ser cumpadre? Olha, não era nem época de São João. Olha as invenções. Peguemos, juntemos as madeiras de compensado do guarda-roupa. Rapaz, pegamos um na mão do outro. Aí ele segurava na mão do outro e deu certo. Aí, São João mandou. Aí, passei cumpadre de São João. Não era nem época de São João, não. Pelo amor de Deus, nem sonhava chegar a São João. E nós pegamos um na mão do outro. São João mandou e pular um pra um lado e pular um pro outro. Pular um pro lado. Eu sei que nós fiquemos com os pés tudo cheio de carvão, pulando um pra um lado e um pro outro. Passei cumpadre numa fogueira da madeira do guarda-roupa que quebraram, que não praticava mais. Olha pras aimadas de Bebe. Rapaz, você já viu, acontece cada bosta na merda da gente. Bebe faz cada aimada. Vivemos cumpadre, vive aí. Cumpadre de São João. Não era nem São João. Peguemos na mão do outro. Fiquei uma noite todinha pulando pra um lado. Um pulava pra um lado, um pulava pro outro. E a afimada, e os pés ficou preto igual carvão. Tava por cima das fumaças, das cinzas, dos tissão. E o povo começaram a olhar bem de longe assim, meio desconfiado. E aí passou um pra olhar assim e ficou meio desconfiado. Acho que disseram, o que é que aqueles dois dois tão fazendo ali? E nós dois pulando pra ser cumpadre em cima do guarda-roupa, olha. Rapaz, Bebe tem cada aimada, né? Toda vez que eu me bebe, acontece umas bochas dessas.